Corretores, construtores, correspondentes imobiliários e empregados da Caixa Econômica Federal Todos juntos para movimentar o último feirão do ano E logo nos primeiros minutos de atendimento, seu Rogério estava lá com a família Veio ver as condições de financiamento Aí vem ver como é que está esse feirão da Caixa aí Tem esperanças? Muitas, muitas São mais de 100 estandes concentrados no pavilhão de exposições do Parque da Cidade em Brasília Aqui estão sendo oferecidos quase 7 mil imóveis novos e usados localizados no Distrito Federal E para agradar, cafezinho, água, petiscos e um grande tapete para receber o cliente Mais do que comprar uma casa é um sonho A grande maioria dos compradores aqui compra a primeira residência Então é mais importante ainda A vantagem de um feirão como esse para quem quer comprar a casa própria É que pode visitar vários empreendimentos em um mesmo lugar Comparar os preços e escolher a melhor opção Este ano, até agora, o feirão já movimentou mais de 10 bilhões de reais No último, realizado em 11 cidades A Caixa recebeu 191 mil visitantes Em três dias, foram mais de 51 mil negócios encaminhados Para o vice-presidente de Habitação, a expectativa é que os números de 2017 Superem os do ano passado Somente no primeiro trimestre de 2017, vis-à-vis do primeiro trimestre de 2016 Nós aplicamos a Caixa Econômica Federal 22,5% a mais Isso demonstra de maneira contundente que a economia reagiu Que esses recursos que estão sendo injetados na economia, na construção civil Estão gerando emprego, que estão gerando renda Então, isso é muito importante para o país O feirão da Caixa acontece também em Curitiba e Fortaleza Nas três cidades, 700 empregados da Caixa Econômica Federal Vão trabalhar neste fim de semana para ajudar nas operações de crédito da casa própria Basta que o interessado leve documento de identidade, CPF e comprovante de renda Para este casal que espera o segundo filho, a hora é de aproveitar Vou pesquisar para ver qual tem as melhores condições para a gente E os melhores preços A intenção é sair com a casa própria hoje daqui